Bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te mostrar como fazer personalizados sublimados com foto Muito bacana, um material muito bonito, muito fácil de vender e muito procurado Dá pra ganhar um bom dinheiro fazendo esse tipo de material E eu vou te mostrar hoje especificamente sobre o MDF, fotos em MDF Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo E pra fazer esses produtos personalizados com foto, é muito simples, eu já estou aqui com o material e vou te mostrar Mas antes eu vou te mostrar outro modelo, a gente vai fazer foto impressa no MDF, certo? Mas a gente já fez também aqui no canal, foto na cerâmica, que é esse material aqui Ele vem com esse suportezinho, a gente compra também e é uma cerâmica A gente faz a foto aqui nela Tem um vídeo que eu mostro com detalhes como é que faz foto na cerâmica Fica muito bonito e vende demais E aquela agenda que está ali é só pra te falar do vídeo que a gente lançou O nosso pack de agenda 2023 Arquivos de alta qualidade, muito bem feito Pra você poder ganhar dinheiro trabalhando em casa com agenda Se você gosta desse tipo de produto aqui Tem um vídeo também aí ensinando e mostrando como acessar o pack agendas 2023 É agenda, plano e calendário, é muita coisa Então vamos fazer a nossa foto no MDF Esse MDF aqui, aqui em Fortaleza, eu compro na Mega Mídia Eu não sei aí na sua cidade, você pesquisa Se não tiver na sua cidade, tem no Mercado Livre O nome disso aqui é MDF para sublimação Não é qualquer MDF, por quê? Porque o MDF para sublimação Deixa eu abrir aqui Esse MDF para sublimação Eles aplicam um verniz nele E esse verniz é que recebe a impressão que a gente fez aqui Vou já falar sobre a impressão Então não adianta você pegar um pedaço de MDF qualquer E tentar sublimar que não vai dar certo Tem que ser MDF para sublimação O preço desse material aqui, que eu compro na Mega Mídia Está de R$8, um MDF como esse E eu vendo aqui de R$25, tranquilo Dá para vender até de R$30 Falando das impressões O papel que a gente usa é o papel sublimático, certo? Eu uso o papel sublimático 75 gramas Marca Chambril, muito bom E a impressora tem que ser a impressora com tinta sublimática É a mesma impressora que a gente usa na papelaria, a Epson A diferença é que a gente coloca a tinta sublimática E qual é o processo agora? O que a gente tem que fazer? É muito simples, é só pegar a impressão Você está vendo que a impressão é meia embaçada, né? A imagem não é tão legal Mas é assim mesmo Quando a gente imprime na sublimação A cor é meio morta assim Porém, quando a gente coloca no produto Fica daquele jeito ali, brilhosa, com brilho Vocês vão ver já já Deixa eu só mostrar aqui Aí você vai, ó Como a folha é um pouquinho maior do que o MDF Dá pra gente fazer assim E olhar aqui, ó Onde é que está passando Bem direitinho Pra não ficar a borda branca Depois que a gente faz isso A gente dobra um pouquinho aqui E dobra um pouquinho aqui Aí eu gosto de colocar Uma fita adesiva assim, ó Papel Pode ser aquelas etiquetas de preço Que Que tem no supermercado Pode comprar um rolinho dela Que dá certo também Aí depois de você colocar aqui A gente vai pra segunda parte do processo Aqui já está no ponto Pra ser sublimado Eu vou fazer a mesma coisa Na outra agora Agora que as duas placas Já estão no ponto Com o papel aplicado Eu vou te mostrar A prensa Pra fazer esse material Você precisa Da prensa plana Pronto Aqui está a minha prensa plana Essa prensa plana É um tamanho de 60 por 40 Mas tem dela menor 38 por 38 É mais barata Depende do seu orçamento Do que você quer fazer Essa daqui Se eu quiser fazer As duas placas de uma vez Dá certo também Mas eu vou fazer de uma em uma Pra mostrar pra você Com mais detalhe Eu já liguei ela Mas eu estou esperando ela esquentar Ela tem que chegar Até 200 graus 190 Pra eu poder colocar a peça Por isso que eu não coloquei ainda Mas antes de colocar Eu preciso também Regular a pressão dela E como é que eu faço isso? Porque ela está no ponto De fazer blusa Como eu fiz blusa A blusa é mais fina Do que o MDF Então agora eu vou usar Um MDF velho Que não serve Pra eu poder regular Vou colocar aqui o teflon Esse material aqui É um teflon Ele serve pra proteger a peça É o mesmo que tem aqui Aqui é um plástico Chamado teflon também Ele não derrete Eu nem sei se é plástico Mas parece com plástico Mas é engraçado Que ele não derrete Pega a temperatura E não derrete Aí quando eu coloco O MDF aqui No ponto Eu vou regular agora Pronto Aqui está no ponto Porque eu já tinha mexido ali Pra poder ajeitar Mas às vezes Vai estar muito frouxo Ou muito acochado Aí você tem que mexer aqui Pra poder regular Pronto Aqui está o material Do jeito que a gente fez lá Agora eu vou colocar aqui Se você quiser Se não tiver o teflon Você pode colocar Uma folha de papel Por cima Só pra garantir Só pra proteger Às vezes não é nem necessário Mas eu gosto de colocar Aí eu uso o teflon Aqui ó Porque é bem simples Coloco Aí agora eu vou te ensinar Qual é o tempo Que você vai usar Porque não existe Um tempo exato Eu não posso te dizer Que é dois minutos Que é cinco minutos Que é oito minutos Por que que eu não faço isso Porque cada prensa Varia a potência Às vezes a potência Da sua prensa Não vai ser igual a minha Às vezes uma prensa nova Ela tem muito mais potência E se eu disser que é Cinco minutos E quando você for fazer Queimar a peça Então por isso que eu não digo tempo Porque que eu ensino A temperatura Vou colocar aqui Aí repare Que quando a gente aperta O reloginho da temperatura Ele vai baixar Ele vai cair Porque a prensa Tá absorvendo A temperatura fria Da peça Aí ele vai baixando Um pouquinho Às vezes baixa muito Às vezes baixa pouco 193 Repare que ele tá baixando Aí Quando ele baixar Um pouco E começar a subir de novo Eu vou esperar E vou ficar observando Ele chegar nos 195 graus Repare que ele tá em 190 graus 189 188 Tá baixando Mas daqui a pouco Ele vai começar a subir E quando ele chegar em 195 Eu tiro Aí eu já sei O tempo exato Que isso dá Aqui na minha prensa Então eu nem preciso Ficar olhando pro relógio Porque eu já marquei Eu sei qual é o tempo Então você vai fazer isso Na sua prensa Quando você for fazer Você observa Quanto tempo demora Pra esse relógio cair E depois subir de novo Aí você vê Foi 3 minutos Foi 4 minutos Foi 5 Esse tempo Esse tempo vai ser o tempo Que você usa Pra fazer O MDF Cada produto É um tempo MDF é um tempo Cerâmica É outro tempo Blusa É outro tempo Muito pouco 15 segundos Apenas Então por isso Que você tem que observar Isso Como eu estou fazendo Aqui agora Enquanto isso Eu quero te pedir Que você se inscreva No canal Ative as notificações Pra não perder mais Esse tipo de conteúdo A gente sempre Tá trazendo vídeo Que te ajuda A ganhar dinheiro Trabalhando em casa Então se inscreve E deixa aquele like Isso ajuda muito O nosso canal Já está em 192 graus Quando chegar em 194 Eu vou tirar Porque eu sei Que já é o suficiente E passaram-se 4 minutos Aqui na minha prensa Mas isso não quer dizer Que é o mesmo tempo Que você vai utilizar Na sua Por isso Observa a temperatura Pronto Levantei Tirei Aí agora Aqui ela está pegando fogo Não dá pra pegar Com a mão Não dá pra pegar Com a mão O ideal é que seja Um pano Assim Pronto Aí eu vou levar Lá pra mesa Pra gente ver Pronto Aí agora Aqui a gente Vai tirar O papel Olha Que perfeição Gente Como é que fica A qualidade Muito bonita Mesmo Brilhosa Dá pra ver O reflexo Da janela Nem parece Aquele papel Embaçado Que a gente pegou E esse papel A gente só usa Uma vez Só dá pra usar Uma vez E isso aqui Nunca sai Não se estraga Só se estraga Se molhar Claro Porque é o MDF E aí Quando a gente faz Que ele está Assim quente Ele fica Meio ondulado E o ideal É colocar Um peso Por cima Aí eu coloco A resma Assim ó Em cima Do pano Aqui Pra ela Não empenar Muito Quando está Quente Ela às vezes Empena Então Coloquei Assim Pronto Deixo aqui Já vou te mostrar A outra E aqui E aqui E aqui está A outra Folha O outro Material Que a gente Fez Olha como é Que está Gente Muito bonito Muito legal Mesmo Uma foto Bem bacana E eu vou Fazer a mesma Coisa Vou colocar Ali ó Em cima Do outro Pra ele Não empenar Deixo só Uns minutinhos Que dá certo E também Tem essas Pecinhas Aqui Que eu não Falei pra vocês É caso a pessoa Queira colocar Ele na parede A gente cola Isso aqui Nas costas Do quadro E o prego Fica aqui Lá na parede Pra não Precisar furar A peça Mas se a pessoa For usar Daquele jeito Ali como Porta retrato Dá pra usar Aquele suporte Que tem ali Então isso aqui Fica a critério Do cliente Então é assim Que a gente Faz fotos Em quadros MDF Em placas De MDF Pode ser Qualquer desenho Não é obrigado De ser só foto Se você quer fazer Uma logomarca Alguma coisa Qualquer coisa Dá certo É só imprimir Direitinho Na impressora Sublimática E fica com Essa qualidade Eu espero Que você tenha gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Isso ajuda muito Nosso canal E nos motiva A estar trazendo Mais conteúdos Como esse Pra você Obrigado pela atenção Fica com Deus E até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto